A situação aconteceu na noite do último sábado na localidade conhecida como Furo do Gil, zona rural aqui do município de Breves. As proximidades já do estado do Amapá. Segundo informações de populares, a festa que iniciou por volta das 9 horas da noite resultou com uma morte. A pessoa que veio ao óbito ainda não foi identificada, mas é esse rapaz que aparece nessa imagem com uma faca cravada nas costas. O que a gente veio apurar junto à Polícia Civil e também à Secretaria de Meio Ambiente é como que foi feito proceder em relação a essa festa, se o proprietário tinha autorização ou não. Nossa equipe de reportagem conversou com o delegado Esli Gomes, que ressaltou que o proprietário do local foi conduzido até a Superintendência Regional das Ilhas para prestar um certo depoimento e no momento está respondendo pelo TCO em liberdade. Eu converso agora com o Juan Tupinambá, ele que é engenheiro ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Breves e vai explicar algumas situações para a gente. Juan, primeiramente eu quero perguntar, vocês tinham conhecimento dessa festa? Houve uma certa liberação? Alguma autorização ou não? Não, né? O trabalho da SEMA, ela visa licenciar esses empreendimentos degradadores e a poluição ao meio ambiente. Mas, em relação a bares, casas de shows e entre outros afins, estão definitivamente inaptos a operar por conta do decreto, decreto estadual, decreto municipal. Então, em relação a esse acontecimento, essa festa, pelas SEMA, de acordo com aquilo que a gente vem trabalhando, que a gente vem fiscalizando, não houve nenhuma anuência em relação à liberação dessa festa. A gente não deu e não estava sabendo também. Agora, Juan, como que funciona a fiscalização para saber se o bar está funcionando ou não? Vocês têm algum tipo de parceria com os órgãos de segurança pública? Sim, a gente trabalha conivendemente com o corpo de bombeiros, de catre, guarda municipal e polícia militar. Então, esses são os nossos suportes que eles dão para a gente, para a gente que possa haver essa fiscalização. Detrimento a esse momento que estamos vivendo, a pandemia, não estamos, como posso dizer, às vezes queremos fazer certas coisas, mas somos impedidos em relação às vezes até ao momento, entre outros. Mas temos que fazer valer. Esse acompanhamento, como posso dizer, a nossa equipe, ela vai dar o suporte a todos esses órgãos que eu acabei de explicar, entendeu? Faz essas batidas junto com eles nos empreendimentos, vejam se tem alguma coisa de irregularidade e a gente orienta, faz a orientação desses empreendimentos a virem se licenciar. Tanto faz, seja carro de show, bares, entre outros e afins, para que eles possam trabalhar digno, ter um trabalho digno, que possam estar executando de forma coesa e coerente, ou seja, de forma com a lei, de acordo com a lei. Então, a gente vem fazendo esses patrulhões, entendeu? O uso, fazendo as obrigações do uso obrigatório da máscara, dizendo que será propenso a receber multa caso não esteja ilegal, caso esteja descumprindo. Então, o trabalho da SEMAS é esse, fiscalizar, orientar, fazer cumprir a lei vigente. Aproveitando o ensejo, Juan, vale a pena frisar que em nenhum momento houve um decreto falando que já estava liberado o não uso da máscara. Isso, isso. Temos que nos atentar, todos nós temos famílias, todos nós também temos as nossas dificuldades. É um momento que eu tenho a certeza que isso vai passar. Ter um pouco de paciência, ter um pouco de raciocínio, fará bem. Então, procurem usar a máscara, entendeu? Procurem se licenciar em relação àqueles empreendimentos que estão de formas erradas. Então, o que eu tenho a dizer para vocês e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é que qualquer tipo de dúvida, vocês venham procurar aqui a SEMA, que a gente pode estar orientando vocês, fazendo todos os trâmites de formas legais. Vale ressaltar que em casos de denúncias que vocês queiram fazer à Secretaria, nós temos um telefone que é o Disque Verde, em relação a casos de ruído, poluição sonora, queimadas, desmatamentos e afins, entre outros, nós temos um telefone Disque Verde. Posso estar falando? O telefone é 91-991-18-2476. Repetindo. 91-991-18-2476. Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente. E fiquem tranquilos que em caso dessas denúncias, não é divulgado o nome da pessoa que denunciou, entendeu? É colocado de forma segura. Fiquem tranquilos que a gente pode estar solucionando aquele problema de vocês. Obrigado. Ok. Obrigada, Juan, pela participação. Então, é isso. Voltando a falar da festa que aconteceu de forma não autorizada na zona rural, o que a gente sabe, mais uma vez, volto a repetir, é que o Ari, homem identificado apenas por esse nome, foi prestar um esclarecimento na Superintendência Regional das Ilhas e o procedimento do inquérito policial referente ao flagrante do homicídio foi lavrado pela cidade de Afuá. Richard Alves, para o Balanço Geral Marajó.